Olha o bichão aí, gente, mostrando a cara. Ave Maria, ô bichão bruto. É carro que só aberto, menino. Olha a frente desse bicho. Muito lindo. Muito lindo, gente. Vamos andar. Vou valorizar aquele cara ali, gente, ó. Que tem na feira também, aqui, ó. Ô, patrão, posso filmar aí? Pode. Olha que da hora, galera. É você que faz? Eu faço. Olha só pra isso, gente. Profissional da área. Todo duro aramista. Como que é o nome? Todo duro. Todo duro aramista. Você tem banco ou você só anda assim, não? Não, de vez em quando eu saio, não tem lugar pra ver. Ah, entendi. Só em norma de lenda. Olha que da hora, gente. Aí um desses tá quanto? Pequeno 200. Pequeno 200 e esse? De 400. 400, ó. Feito tudo de... É o quê? Aqueles pedacinhos do fio? Arame galvanizado. Arame galvanizado. Arame de cobre, galvanizado, meu. Parabéns, viu? É, agradecido. Aí você tá sempre aí nos encontros? Nos primeiros... Aqui, todo... Todo encontro você tá. Maravilha. Parabéns, viu? É só pra registrar mesmo e te dar os parabéns aí pelo trabalho. Ó, agradecido. Top. Esse é 200? Isso. E 400. E 400. Galera, top, viu? Valeu. Tamo junto. Show, viu, gente? Vamos andar mais um pouquinho. Ó, ele vai andando aí, ó. E oferecendo pra galera. Legal, viu? Ó, tem umas banquinhas ali também. Água de coco. Marguinha de coco. Vamos ver aqui. Não pode abrir as portas. Nem pode pegar também, eu acho, hein? Ô, patroa. Quanto que é a média aí? Os menores são 35, os maiores dependem do modelo. Os menores 35, os maiores dependem do modelo, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Aqui são os menores, fazer uma leva assim pro pessoal ver tudo, né? Quem quiser vir aí, gente, ó. Ó os grandão. Tem um achadão, hein? Olha só. Ó o fusquinho. Que lindo, né? Ó, viu? Aí aqui é os menorzinhos, os Hot Wheels, né? Os Hot Wheels. Olha a bagaceira. Só em casa. Só em casa. Que louco. 70. 70. Olha aí. Muito da hora, viu, gente? Olha aí, patrão. Muito legal. Olha o tamanho do bichão ali. O que que tá aqui? 50, 100, 100 de açúcar. Vamos andar. Muito legal, né? Aqui é da hora, gente. É muito top. Pra quem gosta... Top demais, né? Aqui é relógio, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Opa. Vamos dar uma entradinha aqui pra nós... Olha que top, gente. Tem relógio que só abeia aqui, viu? É relógio que só abeia, hein? Oi? Já viu aquele enxame de abeia? É igualzinha. A média de preço é quanto, patrão? 50 reais, qualquer modelo. Qualquer modelo. Olha que da hora. Qualquer modelo, 50. Esse é... Tem esse modelinho. Tem um modelinho do Fusco, ó. É o Fusco, o símbolo do meio. Parece que é Mercedes. Esse simblinho é o quê? Esse é o Fusca, cara. É o Fusca. Legal. Ah, o simblinho aqui do meio não tem nada a ver, não, né? Foi? Esse simblinho do meio aí, do ponteiro... Não, não, né? Ó, tem o Fusquinha. Cadillac. Olha a quantidade de... Quantidade de achada. Só não vai ter o do Passarote aí, ó. Harley Davidson. Honda. Volvo. Aqui, ó. GM. Só sei, só não vai ter um aí. Que é o do Passarote. Tem? Passarote. Passarote. Esse aqui, ó. Passarote, hein, não? Tem não. Da hora, valeu, hein? Olha aí, banquinha top todo enquanto vocês estão aqui. Todo primeiro domingo. Todo primeiro domingo, né? Olha aí, ó. Pra quem quiser já sabe onde procurar relógio personalizado. Top, viu, gente? Vamos andar. Falou, campeão. Boas vendas aí. Top. Olha aqui já é... Prata. As bijuterias. Meu, tem pra todos os gostos, gente. Tem pra todos os gostos. Vamos andar mais um pouquinho pra gente ir lá na... Na feirinha. Aqui é peça, ó. Peça. De carro. Opa. Tudo bem? Como é que tá? Olha aqui, ó. Tem as fentezinhas, volantes. Só coisinha antiga. Top, viu, gente? O encontro de carro. Muito carro já foi embora. Eu cheguei um pouco tarde, mas é lotado aqui, gente. Opa. É lotado. Vamos dar uma andada na feirinha ali também, mas... Se não, o pessoal fica brabo. Ali tem uns negócios legais. A gente fica doidinho aqui, gente. Peguei e levei pra minha oficina, mano. Aqui acho que já... Já fecharam já? Aqui já encerrou as atividades. Só tem uns negócios aqui, ó. Customizada. De inox, ó. Vamos já pôr embora. Já ganharam dinheiro que só abem aí. Opa. Ali é um banquinho de carrinho também. Bom, vamos andar na feirinha ali. Pra gente fortalecer os cabos da feirinha. Porque o encontro ali, gente, já... Muita gente já foi embora. Já é quase meio dia. Ó. O Celtinha aí também, ó. No encontro. Vamos ver as pecinhas de carro. Vamos ver como é que o pessoal trabalha aqui, ó. Tem muita pecinha. Oi. Muita peça de carro antiga. Volante, ó. Eu que legal, hein. Mano, não põe muito, não, né? Não põe muito, não. Muita gente já tá indo embora também. Ó, mais volante aqui, ó. Olha que legal. Top, viu, gente. Aqui tem mais uma. Olha que top. Ó, a banquinha da hora. Opa! É você que tá aí? Cadê o Carlão? Ele foi... Foi passear? Como é que tá? Isso aqui é o filho de um colega meu que eu conheço, ó. Tá vendendo aí também, hein. Tem muita coisa legal. Show demais, viu, galera? Top, né? Vamos botar por ano, gente. Vamos ver por aqui. Isso aqui é o quê? Pelo amor de Deus, hein? Bicha diferente. Oi? Tá na hora, viu, gente? Muito louco mesmo. Outra coisa não. Mas chave tem que só abrir aqui, ó. É chave que só abrir, gente. E aí, Carlão? Ó, o Carlão chegou. Como é que dá? Ó, o homem aí, ó. Beleza, pessoal? Ó, o Carlão é cliente meu quando eu vou lá em São Bernardo, hein? E aí, manda um salve pra galera. Bem-vinda, galera. Convida pro pessoal vir aí, ó. Todo primeiro domingo. É, todo primeiro domingo. Vende o peixe, brilha, meu filho. Ai, brilha. Feça os carros antigos aqui, né? Da hora. Valeu, Carlão. Valeu. Eu tô dando uma garimpadinha aqui agora. Valeu, meu querido. Depois nós conversamos um pouquinho. Olha, muita coisinha. Muito acessório, peça. Olha, deixa eu... E aí, rapaz, e além dos negócios, tem um negocinho mineiro aqui, ó. Queijo. Olha que legal. Tem um queijinho também aqui, ó. Opa. Olha que legal. Docinho. Mel de abeia. Tem mel que só abeia aqui, ó. Show, viu, gente? Opa. Ó, mais as manterrinhas antigas aí, ó. Lanterna, seta, pisca. Show, viu? Ali tem mais uns negocinhos. É muito legal, gente. Tem que vir garimpar aí e botar torana aí. Olha.